Fala galera, beleza? Pedro Sanfoneiro na área com mais um vídeo pra vocês, galera. Bom, ontem não deu pra me postar um vídeo devido à correria e hoje também tô corrido também. Então eu vou gravar um solinho aqui que vocês vão gostar, que é da música Doidaça, do Gustavo Lima, tá? Ela é facinha, tá? Eu vou gravar igual foi o original mesmo, então o tom é Ré, beleza? Então é, fica assim. Beleza? Como você pode ver, ela é facinha, né? Então é... Tá? Beleza? Essa é a primeira parte. Tá? Beleza? Essa é a primeira parte do solo, tá? Segunda parte. Ó. 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 Não. Tem pra ver aí? Beleza? As notas, galera A base dela É, né? Lá Mi menor E sol Só que você vai ter que ver lá De acordo com o que ele vai cantando Porque tem uma parte que vai pra si menor O refrão Então tem uma parte do refrão lá Que ela cair pra si menor E vai pra sol Mas a base é essa E eu não te ver Não vou me Movie Não vou te ver Nos três É O refrão O refrão De acordo com o que ele vai cantando Sobre ali Então a base é essa Então você é Ré Lá Mi menor Sol E tem uma parte do refrão que Ela cai para Si menor E sol Depois volta E volta para o Mi menor E volta para o Sol Tá? É isso aí galera Não tem muito segredo não Escuta a música lá que vocês vão ver Beleza? A respeito dos pedidos Gente é o seguinte Tem algumas músicas que eu não sei De regiões diferentes Que eu estou pegando agora E não significa que eu não estou anotando Estou pegando as músicas lá Estou anotando Assim que eu tiver tempinho Eu vou tirar elas Vou colocar O importante é vocês pedirem mesmo Vocês tem que pedir E isso me ajuda a querer pegar essas músicas também Porque aqui Eu não toco algumas músicas Mas vocês podem ficar tranquilos Que assim que der Que as que foram mais pedidas Eu vou colocar Infelizmente tem umas Que eu não conheço Que o povo só pede Cada vez é de região diferente Né? Mas Pouca dentro Pouca tranquilo Porque Aquelas que eu vou anotando Eu vou pegando Tá? De artistas mais conhecidos Né? Gustavo Lima Zona Novaes Cristiano Araújo Jorge Mateus Né? E eu brevemente Vou postar também Algumas coisas diferentes Mais do Acordeon Né? O Voninho O Sivuca Né? Mas é isso aí galera Se você gostou desse vídeo Não deixa de clicar aqui no gostei Compartilha esse vídeo com a galera Tá? Vou deixar aqui embaixo Todas as minhas redes sociais Instagram Facebook Twitter Caso você queira me seguir A gente tem um contato mais pessoal Beleza? E é isso aí Agradeço a todos E valeu